Na maior parte dos livros de física, encontramos escrito que a aceleração por ação da gravidade à superfície da Terra é igual a 9,81 m por segundo ao quadrado. E isto é um valor aproximado. O que eu quero fazer neste vídeo é descobrir se este é o valor que obtemos quando utilizamos a Lei de Gravitação Universal de Newton. De acordo com a Lei de Gravitação Universal, a força da gravidade é entre dois objetos e vamos apenas preocupar-nos com o módulo da força da gravidade entre dois corpos. Esta força é igual à constante de gravitação, à constante de gravitação universal, vezes a massa de um dos corpos, m1, vezes a massa do segundo corpo, m2, a dividir pela distância entre os centros de massa dos corpos ao quadrado. Distância entre os centros de massa dos corpos ao quadrado. Vamos então utilizar isto, a Lei da Gravitação Universal, para tentar descobrir qual o valor teórico da aceleração da gravidade à superfície da Terra. Ora, tenho o valor de g aqui, tenho o valor da massa da Terra que coloquei aqui em cima e também conhecemos o valor do raio da Terra. Para o objetivo deste vídeo, vamos considerar que a distância entre o corpo, se estivermos à superfície da Terra, a distância entre nós e o centro da Terra será simplesmente, isto é, será aproximadamente igual ao rei da Terra. Esta expressão dá-nos o valor da força gravítica. Se quisermos calcular o valor da aceleração, que é isto aqui, eu não representei como sendo um vetor, portanto, indica-nos apenas o valor da aceleração. Se pretendêssemos caracterizar a aceleração que é um vetor, teríamos que indicar se seria para baixo ou para cima na direção do centro da Terra. Neste caso, seria para baixo na direção do centro da Terra. Agora, para calcularmos o valor da aceleração, temos apenas que nos lembrar que a força é igual à massa vezes a aceleração. E para resolvermos em ordem a aceleração, basta dividirmos ambos os membros pela massa. Portanto, força a dividir por massa é igual a, é igual à aceleração. Ou o módulo da força, o módulo da força a dividir pela massa, dá-nos o módulo da aceleração. E aqui temos o módulo. Aqui também temos módulo. Para descobrirmos o valor da aceleração da gravidade, dividimos, bom, digamos, vamos escrever isto considerando a força gravítica na Terra. O módulo da força gravítica na Terra é igual a esta expressão aqui. Vou escrever agora em relação à Terra. Apenas escrevi Terra em letra muito, muito pequena. E uma destas massas será a massa da Terra. Vamos considerar que é esta massa aqui. Para calcular a aceleração da gravidade à superfície da Terra, tenho apenas que dividir, dividir pela massa que está a sofrer aceleração por a ação da força gravítica, que neste caso é outra massa, a massa que está à superfície da Terra. Portanto, vamos dividir ambos os lados por essa massa. Vamos dividir ambos os lados por essa massa, o que nos vai dar o módulo da aceleração do corpo por a ação da gravidade. Isto é igual ao módulo da aceleração da gravidade. Módulo da aceleração da gravidade. E a razão pela qual conseguimos simplificar utilizando esta expressão é porque estes dois, este m2 aqui, corta com este. Assim, o módulo da aceleração por ação da gravidade, utilizando a lei da gravitação universal de Newton, será igual a esta expressão aqui. Será igual à constante de gravitação vezes a massa da Terra, a dividir pela distância entre os centros de massa dos objetos ao quadrado. E consideramos que o corpo se encontra mesmo à superfície da Terra, que o seu centro de massa é na superfície da Terra. Portanto, esta distância irá corresponder ao raio da Terra, que coloca ao quadrado, ou seja, na força fica a dividir pelo raio ao quadrado. Esta expressão corresponde também ao campo gravítico à superfície da Terra. Isto porque, se multiplicarem pelo valor de uma massa, esta expressão dá-nos a força que está a atuar sobre essa massa. Esclarecido isto, vamos calcular qual é este valor. E depois o que quero fazer é descobrir, ou melhor, comparar o valor obtido com o que nos é dado na maioria dos livros de física e tentar perceber porquê é ou não diferente. E depois quero ainda perceber como varia, à medida que nos afastamos mais e mais da superfície da Terra, em particular até atingirmos uma altitude equivalente à que o vai-vem espacial ou a Estação Espacial Internacional se encontram em órbita, 400 km de altitude. É de facto onde costuma orbitar, mais coisa menos coisa, dependendo da sua missão. Vamos então. Primeiro, vamos calcular o valor da aceleração quando utilizamos a Lei da Gravitação Universal. Vou utilizar a minha calculadora. A minha calculadora. Ora, conhecemos o valor de g. É igual a 6,6738 vezes 10 elevado a menos 11. Este botão é E, significa expoente base 10. Portanto, isto é 6,6738 vezes 10 elevado a menos 11. E quero multiplicar este valor pela massa da Terra, vezes a massa da Terra, que está aqui. É igual a 5,9722 vezes 10 elevado a 24. Vezes 10 elevado a 24. E dividimos isto pelo raio da Terra ao quadrado. A dividir pelo raio da Terra. Ora, o raio da Terra está em quilómetros e temos que ter a certeza que todas as grandezas estão nas unidades do Sistema Internacional. Portanto, 6,371 quilómetros. Vou puxar isto para cima. Não conseguem agora ver quilómetros, mas isto está em quilómetros. É igual a 6,371.000 metros. Basta multiplicarem por mil. Ou podem escrever isto como 6,371 vezes 10 elevado a 6. Vezes 10 elevado a 6 metros. E vamos elevar isto ao quadrado. Este é o raio da Terra. Corresponde à distância entre o centro de massa da Terra e o centro de massa deste objeto que está à superfície da Terra. E o resultado? Excelente! Façamos festa. Obtivemos 9,8. Se arredondarmos, obtemos um valor ligeiramente superior ao que nos é dado habitualmente. Ficamos com 9,82. Vamos arredondar. Obtemos 9,82. 9,82 metros por segundo ao quadrado. E vocês podem perguntar, o que se passa aqui? Por que esta discrepância entre o valor calculado através da lei da gravitação universal e o valor médio medido da aceleração da gravidade à subfície da Terra? Ora, esta discrepância, a discrepância entre estes dois valores, resulta de, na verdade, a Terra não ser uma esfera uniforme de densidade constante. A Terra é, e é isso que temos de ter em consideração quando utilizamos a lei da gravitação universal. A Terra é um pouco mais achatada nos polos do que uma esfera perfeita. E com certeza que não tem densidade constante. As diferentes camadas da Terra têm diferentes densidades. Existem também todo o tipo de deformações. Se medirmos a gravidade efetiva, digamos assim, poderíamos ainda entrar com o efeito da impulsão do ar. Mas este é praticamente desprezável. Nem sei se seria suficiente para alterar este valor. Existem ainda outros fatores para além das irregularidades. Mas a Terra não é uma esfera perfeita. A densidade não é constante. E estes são os fatores que mais interessam para este efeito. Com isto resolvido, estou agora curiosa para descobrir qual o valor da aceleração da gravidade se tivermos uma altitude de 400 km. Agora, a principal diferença aqui, visto que g é o mesmo. A massa da Terra mantém-se, mas o raio agora vai ser diferente. Agora, o centro de massa do objeto, quer seja a nave espacial ou alguém sentado na nave, está a 400 km de altitude. Vou exagerar um pouco para representar os 400 km. Isto não está desenhado à escala, reparem. Agora, a distância é igual ao raio da Terra mais 400 km. Portanto, neste caso, R não é igual a 6.371 km. Vamos somar 400 a este valor, o que dá 6.771 km, que é a mesma coisa que 6.771.000 metros, e que, por sua vez, é a mesma coisa que 6.771 vezes 10 elevado a 6 metros. Isto é, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 elevado a 6 metros. Vou regressar à minha calculadora. Devemos fazer... Vou carregar em second enter. Isto corresponde ao nosso último resultado. Agora, em vez de ter 6.371 vezes 10 elevado a 6, vamos adicionar 400 a este valor, o que dá 6,7. Estamos a adicionar 400 km. Antes era 371, agora é 771 vezes 10 elevado a 6. E qual é o resultado? O resultado é 8,69 metros por segundo ao quadrado. Portanto, a aceleração aqui, a aceleração é igual a 8,69 metros por segundo ao quadrado. E podem verificar que as unidades estão corretas. A constante de gravitação tem como unidades metro cúbico por quilograma segundo ao quadrado. Multiplicamos isso pela massa da Terra, que está em quilogramas. Este quilograma corta com este quilograma. E depois dividimos por metro ao quadrado. Dividimos isto por metro ao quadrado, pelo que ficamos com metro por segundo ao quadrado. Portanto, as unidades estão corretas. Há aqui uma coisa muito importante para perceberem e que normalmente é uma ideia errada. Fizemos todo um vídeo sobre isso quando falámos sobre a lei da gravitação universal. E o importante é perceberem que existe gravidade quando estamos em órbita. A única razão pela qual sentimos ou nos parece que não estamos sujeitos à gravidade é porque esta nave espacial se desloca com uma velocidade tal que evita a queda na Terra. Evita a queda na Terra. E no próximo vídeo vamos calcular qual a velocidade que a nave tem que ter para permanecer em órbita. para não cair para a Terra por a ação da força da gravidade desta aceleração centrípeta que a puxa para o centro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.